Sabe pra toda rapaziada do terceiro A, terceiro B, especialmente o terceiro C, valeu? Deixar um forte abraço aqui pro Grêmio Estudantil, tô botando nelas, valeu? Toda rapaziada que votou em nós aí, vambora! Véu mudar a escola, tá liberado a putaria, porra! Que aqui você tá me querendo, então escuta o que eu te falo! Vai mamar no intervalo! Vai mamar no intervalo! Já vai, porra! Vai mamar no intervalo! Vai, vai dar ele na escola, porra! Vai mamar no intervalo! Ela é safada, é taradinha, é filha da dona Cristina! Vai mamar na cantina, vai, porra! Vai mamar na cantina, vai, porra! Vai mamar na cantina, vai, vai mamar na cantina, vai, vai mamar na cantina, vai! Filha da tia, ela, filha da tia, porra! Vai mamar na... Vai empurrando a filha da tia, derrota, eu empurrando, porra! Vai mamar na cantina, vai, porra! Vai mamar na cantina, vai, porra! Vou botar ela pra mamar, porque eu sei que ela é safada, ah! Vai me dar na quadra, vai mamar na aula vaga! Vai me, vai me, tá na quadra Vai mamar na gaula vaga Vai me, vai me, tá na quadra Vai mamar na gaula vaga Tá ouvindo o sinal? Vai com a boca no pau Vai com a boca no pau Vai com a boca no pau Ó o sinal, ó o sinal Tá ouvindo o sinal, porra Vai com a boca no pau Vai, vai Vai com a boca no pau Vai com a boca no pau Tá ouvindo o sinal, porra Vai com a boca no pau Hoje vai ter trabalho em dupla, vamo estuda lá em casa Imagina estudando, estudando a xereca na vara Imagina estudando, estudiosa é ela, estudiosa toda ela Imagina estudando, estudando a xereca na vara Hoje vai ter trabalho em dupla, vamo estuda lá em casa Imagina estudando, estudando a xereca na vara No intervalo só vai tocar DJ Deivão, sequência de Deivão no intervalo Caralho Deivão, tô com 26 anos, acho que vou voltar a estudar Atenção pra todas as novinhas da escola Fogo na xereca, baby DJ Pedroca, viveu ou não viveu? Sabe pra todas as rapaziada do terceiro A, terceiro B, especialmente o terceiro C, valeu? Deixar o forte abraço aqui pro Grêmio Estudantil, tô botando nelas, valeu? Toda a rapaziada que votou em nós aí, vambora Vamo da escola, tá liberado a putaria, porra Já que você tá me querendo, então escuta o que eu te falo Vai mamar no intervalo Vai mamar no intervalo Já vai, porra Vai mamar no intervalo É pedra da escola, porra Vai mamar no intervalo Ele é safado, é taradinha, é filha da dona Cristina Vai mamar na cantina, vai, porra Vai mamar na cantina, vai Vai mamar na cantina, vai Vai mamar na cantina, vai Filha da tia, filha da tia, porra Vai mamar na... Vai empurrando na filha da tia, de bom tempo, porra Vai mamar na cantina, vai, porra Vai mamar na cantina, vai Vou botar ela pra mamar porque eu sei que ela é safada Vai me dar na quadra, vai mamar na aula vaga Vai me dar na quadra, vai mamar na aula vaga Vai me dar na quadra, vai mamar na aula vaga Tá ouvindo o sinal? Vai com a boca no pau Vai com a boca no pau Vai com a boca no pau Ó sinal, ó sinal, tá ouvindo o sinal, porra Vai com a boca no pau, vai, vai Vai com a boca no pau Vai com a boca no pau Tá ouvindo o sinal, porra Vai com a boca no pau, vai Hoje vai ter trabalho em dupla, vamos estudar lá em casa Imagina estudando Estudando a xereca na vara Imagina estudando, estudiosa é ela, pô Estudiosa toda ela Imagina estudando, estudando a xereca na vara Hoje vai ter trabalho em dupla fome Estuda lá em casa Imagina estudando, estudando a xereca na vara No intervalo só vai tocar DJ Deivão, pô Sequência de Deivão no intervalo Caralho, Deivão, tô com 26 anos Acho que vou voltar a estudar Atenção pra todas as novinhas da escola Fogo na checa, baby DJ Pedroca Viveu ou não viveu Atenção pra todas as novinhas da escola